Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Céus e a terra. Então o senhor está falando que Deus não começou embaixo? Não. Deus começou aonde? Em cima. Na sua opinião, Deus tem poder para criar tudo no mesmo tempo? Tem. Mas por que na criação disso, Deus não fez tudo de uma só vez? Porque o céu é a referência para a terra. Repete. Porque o céu é a referência para a terra. Por isso, quando Jesus vem, ele te ensina a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é no céu. O senhor lembra quando Jesus falou na cruz, está consumado? Está consumado. Tetelestai no greve? Tetelestai. O que aconteceu no templo quando Jesus falou, tetelestai na cruz? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que o véu do templo não se rasgou de baixo para o alto? Porque a salvação não nasce do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Não é a obra que você faz que gera a salvação, mas é a obra que ele faz que gera a salvação. Ninguém é salvo pela terra, é salvo do céu. O que eu vou falar mais? Religião é o homem tentando subir uma escada da terra para o céu. Mas evangelho é Deus descendo pela cruz do céu para a terra. Religião sou eu tentando escalar uma montanha para chegar no topo. Evangelho é Deus descendo ao vale para resgatar o homem. As coisas não começam em baixo, as coisas começam em cima. É por isso que Jesus falou em Mateus 6,33. Busquem primeiramente o reino dos céus. Quando eu entendo que a prioridade de Deus são as coisas do alto, ele dizia estas. Vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Aí embaixo. Então o Senhor está falando que quando eu priorizo as coisas de cima. Os céus são celeiros. E esses celeiros têm janelas. E quando ele abre as janelas, ele derrama sobre nós as bênçãos tais, da qual vem a maior abastança. Do céu vem pão, do céu vem codorniz, do céu vem vinho, do céu vem azeite, do céu vem fogo, do céu vem cura, do céu vem favor, do céu vem prosperidade, do céu vem bênção. É por isso que o salmista disse, eu elevo os meus olhos para os montes. Já não está mais olhando para a terra? É para cima. De onde me virá o socorro? É por isso que diante da multidão, com cinco pães e dois peixes, Jesus não olha a multidão, ele olha para o céu. É por isso que diante do surdo e mudo, ele olha para o alto e diz efatar. Ele não olha para o homem, ele olha para o céu. O céu é a fonte, o céu é a referência. É do céu que vem e é de lá que vem a tua resposta. Dá um toque, olha lá, alguém pulando ali, dá um toque em quem está do teu lado e fala assim, priorize as coisas do alto.